Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Alô meninas! Astro de BH e o DJ Vitinho do PC Vai começar a putaria Bem pretinha, bem pretinha A lourinha também vem Tenta, senta na, tenta, senta na, tenta, senta na, fica torta É hoje que tu vai ver que meu pau é o meiota Yeah, vai senta, 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 vai senta no post Yeah, vai senta, vai senta no post Yeah, vai senta no post Ovaquecimento, mas princesa bandida fica de quatro caralho É assim, então vai, ó Vai, vai embaixo, para e travar Que que, que que, que que, que que vai em cima Vai embaixo, para e travar Que que vai em cima Vai embaixo, para e travar Que que vai em cima Novo aquecimento, mas princesa bandida Novo aquecimento, mas princesa bandida É nós que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso Obrigado por assistir